E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje é pra falar o que vocês estão vendo no título, né? A gente estava esperando por isso, né? Pra falar a verdade. Quem imaginaria que a Toys for Bob continuaria com esse jogo, sendo que ela tinha apenas 40 ou 50 funcionários? Esse é o fim, galera. Crash Team Rumble acabou seu suporte e no dia 4 de março, que é o dia que termina a terceira temporada de Crash Team Rumble, não vai iniciar a quarta temporada. Mas sim terá uma última atualização pro jogo. Não vai introduzir uma última temporada e tem esse recado que aparece no Crash Team Rumble. A última atualização de conteúdo do Crash Team Rumble será em 4 de março de 2024. O jogo base ainda ficará no ar e os jogadores terão acesso a um passe de batalha com 500 escalões gratuitos, que contém 104 itens novos. Ele vai conter todo o conteúdo do passe de batalha das temporadas 1, 2 e 3, além de todas as recompensas de eventos disponíveis. Adicionalmente, a compra de Crash Moedas será desabilitada e os jogadores poderão usar suas Crash Moedas existentes para comprar pulos de escalão do passe de batalha. Então, vocês terão ali acesso a todos os itens das últimas temporadas, mas não terá nada novo. Eu fico triste por causa disso? Pra falar a verdade, galera, não, tá? Eu não gostava do Crash Team Rumble, eu continuo não gostando do Crash Team Rumble, e a esperança que eu tinha para gostar do Crash Team Rumble era de uma quarta temporada. Que tinha no datamine, que possivelmente poderia trazer a Nina, o Tiny Tiger e o Pinstripe. E isso aí seria bom, sabe por quê? Porque seria algo novo no jogo. Seria algo totalmente novo e nada reciclado. Seria algo muito legal, mas no fim, o que aconteceu? Justamente aquela temporada que prometia a gente conteúdos novos, acabou que eles cancelaram o jogo. Ai, cara, não, não tem como, cara. Esse jogo é o único jogo que me faz coringar desse jeito, cara. Porque eu sinto pena, na verdade, daquelas pessoas que tinham esperança desse jogo, tá? Eu via muita gente no Twitter comentando, olha, eles estão esquentando, eles estão cozinhando, eles vão trazer o meu querido Comodo Joe, Comodo Moe. Eles vão trazer o Pinstripe, nossa, que legal, isso aí vai ser ótimo pro jogo. Calma aí, haters do Crash Team Rumble. Eles estão preparando algo muito bom pra gente. E aí, no fim, não vamos ter nada disso. A gente não vai ter nenhum personagem da era original. Não teve nenhum personagem novo nesse jogo. Apenas o Cat Bat, que pouca gente liga. Cara, que que é esse jogo? Que jogo ruim, galera? Com isso, já dá pra eu fazer o meu King Analisa, tá? Eu vou preparar aí pra fazer o meu King Analisa. Mas, cara, desabafando com vocês, tá? Crash Team Rumble é uma das maiores decepções da franquia Crash. Pra mim, tá? Eu não gostei desse jogo nem um pouco. E os cosméticos são horríveis demais, cara. Nossa, que skins repugnantes, assim. Recolos horríveis. E skins, assim, personalizadas. Nada a ver, tipo assim, muito estranho. Não são bonitas. E quando a gente fala de Toy Story Bob, a gente espera algo de qualidade. Mas não vi nada disso. Músicas. Praticamente não tem nenhuma música nova. A maioria foi reciclada. E personagem novo foi resumido em Spiral, gente. Olha só. Personagens novos foram só do Spiral. Os únicos dois personagens novos que tivemos no Team Rumble foram o Hiperhu e o N-Gin. Os outros foram o Ripto, Spiral e Elora. Cara, não tem como. Não tem como. Como que... Como que eu gosto desse jogo? Sendo que esse jogo, desde o início, desde o início que ele foi anunciado, eu já falei pra vocês, olhem. Olha só. Mantenham a calma. Esse jogo não parece que vai ser tão bom assim. Esse jogo não parece ser bom. Desde aquele momento que teve aquele vazamento, daqueles personagens muito genéricos que eu não gostei, né? A partir dali que eu não gostei. Mas depois que anunciou o Crash Rumble, mostrou pouquíssimo conteúdo que ele tinha, foi pior do que eu imaginava. Se tivesse aqueles personagens novos, talvez seriam um pouquinho melhor. Mas deu pra perceber que a Toys Rumble tinha um plano maior pra esse jogo. Mas não deu certo. Eu vou falar isso melhor no King Analisa, tá? Mas no fim, não tivemos o Entrope original. Olha só. O Entrope, que é o principal da franquia ali, o principal do universo Crash. Ele foi substituído por uma versão alternativa feminina. Aí depois disseram que iria trazer o original, né? Tô vendo. Tô vendo. Parece que aquela teoria que eu disse que a Fentrope tá substituindo a Entrope, tá se tornando real, hein? Primeiro foi no Under Run. Agora foi no Team Rumble. Se bobear no próximo jogo, nem vai ter o Entrope, tá? Não vai ter o Entrope original. Acabou. Acabou. Então, gente. Esse jogo aí é ruim, tá? Esse jogo aqui é a minha maior... Eu já posso falar com certeza, tá? Isso aqui, sem sombra de dúvidas, tá? Essa aqui é a minha maior decepção em Crash Bandicoot. Em geral, todos, de todos os jogos do Crash, essa daqui foi a minha maior decepção. Principalmente por quê? Porque a gente tinha uma expectativa muito grande pra esse jogo. Até porque a gente esperou por volta de 3 anos pra ter um game novo de Crash para consoles. E a qualidade foi péssima. Foi péssima, galera. Desculpem, tá? Eu tô comprando isso com todos os jogos do Crash. Eu sei que tem o Crash Boom Bang. Eu sei que tem o Crash My Dove Milton GDS que são os piores jogos da franquia do Crash. Eu já joguei eles e eles são horríveis. Mas o Crash Rumble entrou aí no top 3 de piores, tá? Eu posso falar com convicção que esse jogo tá na lista de ruins. Ah, mas eu acho ele melhor do que o Crash Bash. Eu, pessoalmente, eu vou falar por mim mesmo, tá? Cada um tem a sua experiência e tudo mais. Então, eu respeito isso, tá? Mas a minha experiência pessoal e analisando o desenvolvimento da época em que foi feito, Crash Bash eu acho melhor, tá? Mesmo ele tendo muitos problemas, eu acho o Crash Bash bem mais divertido. Principalmente se você joga multiplayer, né? Single player é uma tortura. Mas eu me diverti mais com o Bash. Esse Rumble foi expectativas atrás expectativas e tudo foi frustrado. E sem contar que a falta de comunicação da Toy Story Bob foi o que mais irritou. Um jogo que tem isso de suporte, um jogo que atualiza a todo momento. Eles têm que se comunicar com o público e nesse momento eles não falaram nada. Eles não falaram nada. Apenas que eles estão se tornando um estúdio independente agora. Que eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, tá? Mas, finalizando, tá? Eu vou pensar mais com calma sobre isso. Eu vou fazer uma análise de vários jogos do Crash. E eu vou trazer um King Análise do Crash Rumble muito em breve. Até porque não teremos mais nada. E também eu preciso separar todas as informações possíveis aqui. Mas, resumindo, Crash Rumble foi a minha maior decepção em Crash Bandicoot. É o pior jogo de Crash pra console de mesa. E tá na lista entre os piores. E não é o pior, mas tá na lista, tá? Ai, ai, gente. É o Crash Rumble. Bem, agora vamos pra outra notícia que tivemos hoje, tá? Que, na verdade, esse foi o primeiro, tá? Porque 3 horas da tarde tivemos ali uma notícia expressa. Que foi da Toys for Bob, o estúdio Toys for Bob como um todo, se tornando um estúdio independente. O que que isso significa? O estúdio independente é um estúdio que tira seus vínculos de uma empresa maior. Por exemplo, a Toys for Bob, ela pertencia a Activision. Que, consequentemente, também pertencia a Microsoft. Porém, agora, como a Toys for Bob se tornou um estúdio independente, um estúdio indie. Agora, eles tiraram seus vínculos dessa empresa. E isso significa o quê? Agora, a Toys for Bob está livre pra fazer o que ela quiser. Qualquer tipo de jogo eles podem fazer agora. Porém, isso aqui é muito importante falar. Eles não têm nenhum dos direitos dos personagens da Activision. Eles não têm direitos em Crash e nem em Sparrow. Então, em forma de indie, eles não podem criar um jogo do Crash ou um jogo do Sparrow. A única forma deles fazerem um Crash ou um Sparrow é se, por acaso, eles forem fazer uma parceria com a Activision ou a Microsoft. Eles até deixaram entender isso na publicação do blog deles. Onde fala ali que eles estão explorando uma possível parceria entre o nosso novo estúdio e a Microsoft. E já que estamos falando aqui do blog deles, vamos ler todo o texto, né? Com o título aqui, estamos indo para o indie. Temos o prazer de anunciar que a Toys for Bob está se transformando em um estúdio independente de desenvolvimento de jogos. Ao longo dos anos, inspiramos amor, alegria e risos na criança interior de todos os jogadores. Fomos pioneiros em novas tecnologias de IP e hardware nos Skylanders. Elevamos o nível das melhores remasterizações da categoria em Sparrow United Trilogy. E levamos Crash Bandicoot a novos patamares inovadores e aclamados pela crítica. Com o mesmo entusiasmo e paixão, acreditamos que agora é a hora de levar o estúdio e os nossos futuros jogos para o próximo nível. Esta oportunidade permite-nos regressar às nossas raízes de ser um estúdio pequeno e ágil. Para tornar esta notícia ainda mais emocionante, estamos explorando uma possível parceria entre nosso novo estúdio e a Microsoft. E embora estejamos nos primeiros dias de desenvolvimento do nosso próximo jogo e longe de fazer qualquer anúncio, nossa equipe está animada para desenvolver novas histórias, novos personagens e novas experiências de jogo. Nossos amigos da Activision e da Microsoft têm apoiado extremamente nossa nova direção e estamos confiantes de que continuaremos a trabalhar juntos como parte de nosso futuro. Portanto, fique atento para mais novidades. Obrigado a nossa comunidade de jogadores por sempre nos apoiar em nossa jornada. Mal podemos esperar para compartilhar atualizações sobre nossa nova aventura como estúdio independente. Falo com vocês em breve. Vimos aqui uma coisa curiosa, eles falam que estão trabalhando em um novo jogo e que estão lá em estágios iniciais. Eu penso aqui no seguinte, agora como eles estão falando que é um estúdio indie, eu já estou pensando nessa teoria. De que não tem nada a ver com Crash ou Spyro. Afinal, Spyro e Crash não são deles. E eles estão até deixando aqui bem claro, estamos explorando uma possível parceria entre nosso estúdio e a Microsoft. Nosso novo estúdio é a Microsoft. Isso significa que esse jogo que eles estão trabalhando não tem nada a ver com essa parceria. Porque a parceria ainda está sendo feita, estão tentando uma possível parceria. Não está uma parceria firmada. Então significa que esse próximo jogo provavelmente não tem nada a ver com Crash ou Spyro. Deve ser uma IP totalmente nova do estúdio. Enfim galera, isso aí por um lado é bom. Porque a Toysol Bob agora está livre para fazer o que ela quiser. Ela não é obrigada agora, por exemplo, a dar suporte ao Call of Duty. Com alguns jogos que ela não tem muito a ver. Mas por outro, parece que eles não vão fazer mais Crash e Spyro. Parece que isso aí vai ser a cargo de outro estúdio da Microsoft ou da Activision. E é claro, se tiver essa possível parceria, tem chance da Toysol Bob ali ajudar com o novo game do Crash. Mas eu acho que não vai ser um papel tão grande, tá? Acho que vai ser um papel mais de suporte e ajuda. Essa é a minha teoria por enquanto, tá? Mas isso significa que o Crash e o Spyro vão acabar? O futuro é incerto por agora. Mas isso não significa que essas franquias vão morrer. Porque aí tem muitos estúdios, tem muitas pessoas envolvidas aí em outros lugares que amam a franquia. E eu acho que eles gostariam de fazer um novo jogo do Crash. Eu falo também em Abinox, né? Abinox ainda está firme e forte. Tem chance aí de eles trabalharem no novo jogo, assim como eles fizeram na Nitrofield. Que foi um excelente jogo. Então, não sabemos o que o futuro nos aguarda. Mas eu falo para vocês manterem a calma por enquanto. A Tossal Bob pode estar se separando dessas IPs. Mas isso não significa que as IPs vão morrer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia, galera. Eu sei que é uma notícia bem forte. Eu falar que... Do Team Rumble, galera. Eu estou feliz, tá? Porque eu não... O Team Rumble eu não gosto desse jogo. Eu não gostava desse jogo. Tinha chance dele me agradar lá na quarta temporada. Mas, cara, era frustração atrás de frustração. Então, já cortou mal pela raiz. Vai aí, faz um jogo. Faz o Crash 5 agora. Chega de jogo live service. Chega de jogos online de Crash. Vimos aí dois erros. On The Run e Team Rumble. On The Run eu não digo que é erro, tá? Porque foi um jogo que... Que o pessoal não jogava muito. Não agradou. Mas eu gostei, tá? O On The Run eu curti. E ele cumpriu com a proposta dele. Já o Team Rumble foi uma proposta muito confusa. O marketing foi bem bagunçado. Então... É isso, tá, gente? Tchau, Team Rumble. Adeus. Até nunca mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Que isso me ajuda muito. Se inscreveu no meu canal para vocês sejam em parte daqui. E ative o sininho para receber todas as notificações. Se vocês quiserem me ajudar ainda mais, estou antes mesmo no meu canal. Botão abaixo chamado Seja Membro. E clique no botão Valeu Demais para deixar no comentário destacado. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau. E comenta... Fui! Crash Team Rumble. E comenta... E comenta... E comenta... Legenda Adriana Zanotto